Notega de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, cara, muita informação agora sobre Luiz Cito Soares, tá? Atualização da noite desta sexta-feira, um sextou diferente, um sextou com muita, muita positividade, com muito otimismo. E, gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês da NTG Imports, tem o QR Code aqui pra vocês acessarem a loja com diversas camisas de time, seleções. E, cara, a camisa que não tiver por lá, que tu não encontrar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que tá lá no site, ou no Instagram da loja, e pedirem que eles vão atrás. Beleza? NTG Imports tá te dando o cupom também, aí do Noteg, Noteg é o cupom, N-O-T-A-G, colocou lá, tu já tem 5% de desconto. E comprando três camisas, tu ganha a quarta de graça. Ah, e lembrando, tá, o frete é grátis, tu não paga frete nenhum, é o valor que tá lá, com desconto, e mais a promoção ainda, se tu comprar três camisas, leva a quarta de graça. Beleza? Vai lá na NTG Imports, que tu não vai te arrepender, gurizada. Manos, vamos lá então, vamos falar aí sobre Soares, tá, cara? Que dia hoje, irmão? Ah, eu também quero lembrar pra vocês, me seguir lá no Instagram, arroba Marlon, NTG, por lá eu estou sempre, ou postando alguma resenha, né, algum meme, ou informação também. Lá no meu Instagram é assim, mano, informação, é resenha, é um pouquinho da minha vida, cara, eu tô sempre por lá pra falar com vocês, e informar, e também ter esse, esse, essa interação, né. Então vamos lá, vamos falar sobre o Soares, começando então pela manhã, né, o Soares sim, ele disse sim para o Grêmio, ele confirmou, né, que gostou da proposta, e que quer sim avançar no negócio. Lembrando, avançar no negócio, ele, eram umas 10 horas da manhã, ele disse sim pro Paulo Careff, pra sinalizar que sim, podemos aí avançar nas negociações. A negociação deverá ter um desfecho neste final de semana, porque ele disse sim pra avançar na negociação, não disse sim, que tá tudo certo, tudo fechado, já, vamos assinar agora, não. Pra avançar na negociação, mas que tudo se encaminha pra que isso aconteça, tá, e esse desfecho aí vai terminar agora, neste final de semana. O Soares recebeu uma proposta do Cruz Azul do México, isso todo mundo sabe, e é muito superior ao do Grêmio, no outro vídeo eu tinha falado ao contrário, mas eu corrigi no comentário. A do Cruz Azul é muito superior à do Grêmio, mais que o dobro. Um caminhão de dinheiro, segundo aí o Careff falou. Então, o Soares vindo pro Grêmio não é pela grana. Ah, mas um milhão é muito dinheiro. Sim, é grana, mas cara, ele podia ter que ter ganhando mais do que o dobro, lá no Cruz Azul, lá no México. E ele não aceitou, cara, ele não aceitou. Ele quis o projeto do Grêmio. Ele pediu, ele pediu aí pra vir pro Grêmio. Com o seu empresário, não, ah, o projeto do Grêmio é muito melhor, eu quero o Grêmio. A direção apresentou, né, pra ele, agora nessa tarde teve mais reunião, o projeto Grêmio. Com seus parceiros pro Soares, né, todo o projeto Grêmio pra 2023. O projeto Grêmio, projeto Grêmio pra 2023. E o Soares ficou, cara, impressionado com isso. O Soares, olha o que ele perguntou também. Que caso ele, né, feche a contratação, ele seja do Grêmio, ele perguntou pro Careff, pro Paulo Careff, o vice-presidente de futebol do Grêmio, se a apresentação poderia ser na arena do Grêmio, no estádio, no campo ali, pra torcida. Ele pediu isso, cara, ele falou, ah, vai poder ser liberado a arena. Ele pediu isso, cara, ele pediu isso. E outra informação muito importante, cara, o Lionel Messi, né, maior de todos os tempos. Lionel Messi indicou o Soares pra que venha pro Grêmio. Eu, lembrando que o Soares, ele está lá na Argentina, com o Messi, vai passar o Natal lá. Então, ele, ontem, teve uma janta com o Messi e conversou sobre. E o Soares falou pro Careff que o Messi indicou ele a aceitar a proposta do Grêmio. Ele sabe, ele sabe, ele conhece o Grêmio, ele sabe o potencial que é o Grêmio. O potencial que seria o Soares vir para o Grêmio. O Soares que pediu, né, pediu não, né, cara, as pessoas estão falando errado aí. Tem muita gente compartilhando uma informação errada. O Soares não pediu o bicho pra ganhar a Libertadores. Não, é bem diferente. Ele questionou se no projeto teria uma premiação na Libertadores. Não é que ele estava pedindo, ele questionou. Por quê? Porque ele sabe que o Grêmio tem potencial pra ganhar uma Libertadores. E ele quer muito ganhar uma Libertadores. Ele não ganhou Libertadores ainda na sua carreira. O Soares quer muito uma Libertadores e sabe que o time do Grêmio tem muito potencial pra isso. Cara, é absurdo pensar o Soares hoje. Eu acho que é o segundo jogador sul-americano em atividade depois do Messi. Claro, o segundo, né, o maior é o Messi. Eu acho que o segundo é o Soares com os maiores números, cara. É só ver os números do Soares. É absurdo, é bizarro. Passa o Neymar. Então é o segundo jogador aí, é o sul-americano em atividade com mais números, assim. Cara, é impressionante. Chega a ser assustador. Hoje, sexta-feira, o que se tem é estar com o advogado, né? Foi passado pro advogado toda a questão, né? Pro advogado ver, né? A questão jurídica ali, do contrato, do projeto do Grêmio. E aí, sinalizando com sim, Soares entra em contato. Deve entrar em contato amanhã, né? Eles devem entrar em contato amanhã pra dar um desfecho. Ou amanhã, no máximo, domingo. Ou fecha amanhã e anuncia domingo, no Natal. É o que se diz, tá? Que pode ser anunciado no Natal como um presente para os gremistas. Então amanhã poderemos ter aí, né, o fechamento de fato. E no domingo, o grande anúncio, né? Para a torcida tricolor. E depois a apresentação na Arena do Grêmio, que vai ser fantástico, gurizada. Fantástico. Então é isso aí, gurizada. Primeiro link aqui no comentário fixado. Loja, NTG Importance. Vai lá, compra a tua camisa pro teu pai, pro teu tio, pra ti, pra tua namorada, teu irmão. Compra pros teus amigos. Compra com teus amigos, né? Convida um ou outro ali pra comprar junto. E o frete é grátis, né? Então compra junto aí três camisetas. Ou quatro, né? Porque tu não vai pagar a quarta. Tu vai comprar três, tu vai ganhar a quarta. Lembrando, né? Todas as camisas fãs, né? As camisas torcedor. Camisa modelo jogador não entra nessa promoção. Tamo junto, gurizada. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Vamos ficar no aguardo aí. E me segue no Instagram, arroba MarlonNTG. Valeu, abraço, falou e fui!